As eleições este ano acontecem no dia 2 de outubro. Na ordem de votação, o primeiro a ser votado é o deputado federal. Quatro dígitos. Para elegê-lo, basta digitar os quatro números do seu candidato e confirma. Deputados federais representam o Legislativo Nacional e tem como função cuidar das leis que valem para todo o país. Conjunto de leis de um país é chamado de Constituição. A quantidade de deputados por estado depende do tamanho da população local. Aqui no Amazonas, são o que define o total de representantes. É inovação, é compromisso com a cidadania. É Grupo Norte de Comunicação das eleições 2022. Ainda não aceito. É Grupo Norte de Comunicação das eleições.